Olá amigos, polaco para órfãos do sinal vermelho, avançando, e nessa seleção apenas os motocas avançando o sinaleiro. Começando pelo SIC, Juscelino Kubitschek Avenida. Ah que babaca! E para completar a cena, o Celta vai dar uma avançada e para a frente da faixa de retenção. E vai terminar arrancando, cantando o pneu. Lembrando que isso é infração, segundo o código de trânsito. Mesmo a Avenida Juscelino Kubitschek, JK para os íntimos, semáforo na Zona Sul geralmente demora para abrir. E quando abre, tem que ser ligeiro, porque ele já abre na contagem regressiva. E como na Zona Sul tudo pode acontecer, está aí mais um motocas avançando o sinal vermelho. E de brinde, pedestres fora da faixa a eles destinada. Rua Itatiaia, bairro Portão em Curitiba. Pista molhada, pista molhada, mas nada lhe impede. Rápida Centro Bairro. É de noite. Essa avançadinha é bem inocente. Mas quem garante que esse Traia não vá fazer isso em outros horários, achando que é o Batman. Parando no semáforo aqui, agora é sentido contrário, bairro centro. Me posiciono à frente, porque o pessoal é lerdão para arrancar. Vocês viram o motocas arrancando antes do semáforo abrir. Na hora eu não vi esse detalhe. Ele avançou o sinal de pedestre. Caraca, ele acabou que furou o sinal. Linha Verde. Mais um semáforo fechado e mais um motocas sem amor à vida. Eu acho que não vai dar muita vantagem. O sinal logo abre. E eu logo alcanço ele. De novo o semáforo fechado. Agora em Pinhais, na Avenida Iraí. É uma merda transitar nessa rua. Já sabem porquê. Esse é só um dos exemplos. Chegando mais para perto de casa, rodovia do Xisto. Semáforo enfrenta o terminal central da Araucária. Semáforo abre para o pedestre. E lá vai o motocas. Mesmo local. Mas só que agora é de dia. Vocês acharam que eu ia ficar sem me despedir, né? Pessoal, dá um like no vídeo. Comenta ele. Inscrevam-se no canal. E até a próxima. Ah, vou ficar marcando ali, certo? Agora o cara andar para bobear de dia, imagina de noite. Segura. Ó. Bem na hora. Ó.